E aí pessoal, eu tô aqui na zona sul de São Paulo E é o seguinte, ó O pessoal já tá me chamando aqui, ó Já tá gravando aqui, ó Rapaziada da hora Olha lá, tá filmando aqui, ó Que da hora Vem cá, cê já me segue, já me arreta o celular? Já sigo em todo lugar? Dá a hora, e cê acha legal o trabalho do bloco? Pô, legal, beleza Aí pessoal, dá a hora o trabalho do bloco Sai o moleque lá E ó, o molecada aqui cê acha que é amigo? Só no dia 5 e no dia 20 Cê encheu da 20, cê encheu da 20 Ah é, tamo junto Pessoal, os dois aqui, como vai seu nome? João João e o seu? Viu? Só é amigo dele no dia 5 e no dia 20, eu sei porque Não, eu vou ter churrasco aqui, tá vendo pessoal? Aí arrumaram essa amizagem É nóis, falou, fui, tchau